É só os cria de favela que faz a Blaze descer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer É só os cria de favela que faz a Blaze descer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver, sangue, e o que vai escorrer, sangue Só que eu sou cria na atividade, sabe que a rima é boa, sabe que eu tô mantendo meu ponto aqui de vista O cria aqui é de atividade, esse ano Papai Noel vai vir de azul pra não parecer comunista Entendeu qual que é, nessa rima é de fé, por isso que agora se assino esse no fim Esse boneco aqui não é choke, mas eu mato igual, esse cara que rima, eu sou boneco choke Mano, olha quem diria, você não faz poesia, por isso mesmo, mano, que na rima eu não me iludo Cê falou cria é cria, mas você é um criado, você vem pra falar bosta, devia ser um criado mudo Mano, bagulho é sério, agora que te console, cê fala até de Papai Noel, sua rima tá sem gás, é o comercial da Dolly Só que Dolly todo mundo toma, sabe que eu te mato agora, esse que é o meu caminho Esse cara vive muito solitário, perante a favela, Dolly não é seu amiguinho E aí, sabe que eu te mato, que essa é a parada, criado mudo, só que o criado aprendeu a falar E hoje ele te come nas palavras Não come aqui nessas palavras, por isso que eu faço o verso, mano, olha quem diria Eu tô até sozinho, só que eu tô no caminho, mano, mesmo solitário eu viro a madruga na minha poesia Eu falo na verdade, você fala até das fitas, só que na verdade agora cê é cuzão Cê fala de Dolinho, você acha que é foda, mano, eu tomo um delinho, você vai tomar um pombão Só que você é muito fraco, sabe que eu te mato, o rap sempre teve uma noção Sou cria da minha favela, a gerrei é o topo, cê cria da madruga, eu escuto madrugadão E aí? Tem que entender qual é a palavra, sentir a poesia, o verso que inspira Te mato com minha lírica, bereta, essa rima você não trouxe caneta Mano, você fala até que é uma droguinha, bagulho é muito sério, mano, agora aqui cê tô pipoco Só que tá ligado a que você tá fudido, você é uma droguinha, eu sou uma droga, pobre louco Eu falo a verdade que aqui cê é um cuzão, por isso, meu mano, que cê não é cabra da peste Eu sou pobre louco na rima, toma pipoco, que você que tá fudido, que eu tô piquinho da leste Aê família, cê escutaram a zima, só no primeiro round, quem gostou das zimas do Ronaldinho faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das zimas de coiote faz muito barulho Ronaldinho 1x0, certo família, tudo que vai, volta Aê, levanta a mão geral pra ficar bonitão Aê, aê, pra ficar bonitão, mano Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita hippie, hippie, hippie Você até falou do madrugadão, por isso que eu faço agora aqui nessa brisa Só que cê tá fudido que eu faço as poesias, sou sobrinho da madruga e eu sou filho do céu cinza Agora mano, você tá achando que é foda, por isso mesmo mano, que cê quer cortar o verso Só que cê tá fudido, você não vira madruga, porque na verdade truta, eu tô rodando o universo Cê trupassou, cê ultrapassou os seus versos truta, sabe que o bagulho eu vou ter que te explicar Só que isso aqui não é um barril de rap, não é chaves pro você virar o seu madruga tá E aí, entendeu qual que é? Depois da ferrezia vou passar o meu boné Sei só que você é o mané, essa rima é muito boa e cê não monta, não é velho de fé Nossa, ele ficou puto mano, então não discute, que foi cuzão, tomar o seu iogurte? Porque você tomou uma surra, meu mano desacata, eu sou um barril de rap descendo nas cataratas Cala a boca, só que eu te mato, morto o fel, depois dessa batalha cê nunca mais me é pro céu E aí, cê entende que a rima virou réu? Só que eu sou seu barriga, pagam os 14 meses de aluguel Só que aí, só que aí, só que cê falou que eu não vou pro céu, meu rima é interno Eu fui expulso do céu e eu criei meu próprio inferno, aqui meu mano Você no final cê toma um pau, porque eu crio o meu inferno e ele é mental Só que você é muito fraco na rima, me subestima, eu sou o próprio beca, virei castelos e ruínas Por isso eu te faço, essa rima cê tomba, eu ando aqui sozinho, criado pelas minhas sombras Quem pediu é isso, ordem de rimas, quem gostou das rimas de coiote faz muito barulho Quem gostou da rima do Ronaldinho faz barulho